41 anos de tradição Essa é a tradicional festa do Chico Mello. Devido a pandemia o evento ficou dois anos sem acontecer e no ano de 2022 veio com tudo. Milhares de pessoas se fizeram presente para prestigiar o maior evento da região, que nesse ano trouxe quatro atrações durante dois dias de muita animação. No sábado a galera curtiu Molequine Banda, que animou e contagiou o público presente. Em seguida tivemos a atração principal, o Washington Brasileiro, fazendo a galera dançar os melhores sucessos do cantor forrozeiro. O Fera do Forró agradeceu a todos que se fizeram presentes e a organização pelo lindo evento. E aí galera, o hosto brasileiro! Passando aqui para agradecer a toda a organização, essa vaquejada maravilhosa, a família Chico Mello, todos que tiveram contribuindo para esse evento acontecer com tanta grandeza. Eu agradeço de coração, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela galera que compareceu e dançou até umas horas com a gente, eu sou piseiro bonito, estou feliz e muito agradecido a Deus pela oportunidade. Valeu gente, beijo no coração, Deus abençoe a todos. Nos dias de festa ainda tivemos a grande vaquejada, que iniciou no dia 22 e contou com 20 mil reais em premiação, reunindo os melhores vaqueiros. No domingo, quem se apresentou mais cedo no palco da festa do Chico Mello foi o cantor local, Gabriel Aires. E para fechar o evento, teve Forró do Pegador, que balançou e fez a galera dançar. Mais uma vez, o povo feiranovense e das demais regiões que se fizeram presentes, aprovaram o evento e já espera ansiosos para o próximo ano. A organização agradece a todos e próximo ano tem mais. Tchau, tchau.